Quando cheguei lá em casa Vi roupas no meu varal Aquela cortina rasgada A vela acesa se apaga no vental Peço a Deus que proteja Toda minha decisão Terra que planta o tristeza O tempo é o amigo da paz no coração É o moleque É o moleque Que de roda ele brinca e solta a pipa de jornal E com som da cuica fazendo a zoeira no quintal É o moleque É o moleque Que de roda ele brinca e solta a pipa de jornal E com som da cuica fazendo a zoeira no quintal Quando cheguei lá em casa Vi roupas no meu varal É o moleque É o moleque Que de roda ele brinca É o moleque É o moleque Que de roda ele brinca e solta a pipa de jornal É o moleque É o moleque É o moleque E com som da cuica Fazendo a zoeira fazendo a zoeira no quintal É o moleque É o moleque É o moleque Que de roda ele brinca e solta a pipa de jornal E com som da cuica fazendo a zoeira no quintal É o moleque É o moleque Que de roda ele brinca e solta a dûa Trata-a neste